Eu voltei, agora pra ficar Na putaria, eu beijando o Eliana, beijando outra amiga Hoje ninguém dorme, nós só para outro dia Tinha queijo e cereja na boca dessa partida Isso que é vida Pra que que eu fui namorar? Bota a algema no dedo Como dizia papai, vida boa é de solteiro Pra que que eu fui namorar? Bota a algema no dedo Como dizia papai, vida boa é de solteiro Agora pra ficar Na putaria, eu beijando o Eliana, beijando outra amiga Hoje ninguém dorme, nós só para outro dia Tinha queijo e cereja na boca dessa partida Isso que é vida Na putaria, eu beijando o Eliana, beijando outra amiga Hoje ninguém dorme, nós só para outro dia Tinha queijo e cereja na boca dessa novia Isso que é vida Na putaria, eu beijando o Eliana, beijando outra amiga Hoje ninguém dorme, nós só para outro dia Tinha queijo e cereja na boca dessa partida Isso que é vida Pra que que eu fui namorar? Bota a algema no dedo Como dizia papai, vida boa é de solteiro Pra que que eu fui namorar? Bota a aliança no dedo Como dizia papai, vida boa é de solteiro Eu voltei agora, eu beijando o Eliana, beijando outra amiga Hoje ninguém dorme, nós só para outro dia Tinha queijo e cereja na boca dessa partida Isso que é vida Na putaria, eu beijando o Eliana, beijando outra amiga Hoje ninguém dorme, nós só para outro dia Tinha queijo e cereja na boca da novinha Isso que é vida A vossa mamãe Tá ligado, vai Tá ligado, vai Tinha queijo e cereja na boca da novinha Rai no cão, o sonzão Isso filme pretão Elas na carroceria Batendo a bunda no chão Rai no cão, o sonzão Isso filme pretão Elas na carroceria Dentro da Rai Lutz Ela movimenta no pedido Tudo, tudo Vidro embaçado Ela rochando na videla O pau torando E eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Lutz Ela movimenta no pedido Tudo, tudo Vidro embaçado Ela rochando na videla O pau torando E eu pegando ela O pau torando O pau torando Ae, o contato Que eu desejo mais uma, hein Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom Não, nós tá no mer Só com a fonte Vodicada e sabor E as perversas De viveu Ai chapéu Rai no cão O sonzão Isso filme pretão Elas na carroceria Batendo a bunda no chão Rai no cão O sonzão Isso filme pretão Joga pra cima Bora, vai, vai Dentro da Rai Lutz Ela movimenta no pedido Tudo, tudo Vidro embaçado Ela rochando na videla O pau torando E eu torando ela O pau torando Dentro da Rai Lutz Ela movimenta no pedido Tudo, tudo Vidro embaçado E eu rochando na videla O pau torando E eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Lutz Yeah Tudo, tudo, farão Tudo, farão É boca do verão Papai Não quero problema Só quero resultado Aqui veio boa de hoje Que mais tarde eu fico ousado Os mando da Barreveira Já foi tudo convocado Pega a visão que não é brincadeira Pega a visão que é a noite inteira Pega a visão que não é brincadeira Pega a visão que é a noite inteira É só uísque, a guy de book e a vida da sua mesa É só frioiis É a boca do verão, bebê Arroça, mamãe, nos paletões Fica brincando comigo, fica brincando comigo Depois te pego, te largo e você achando que eu sou seu marido Fica brincando comigo, fica Um, dois, um, dois, três, vai É só botada, é só botada, é só botada, sem juízo Toma, toma, pra cima É só botada, é só botada, é só botada, sem juízo Toma, toma É só botada, é só botada, é só botada, sem juízo Toma Tá ligado, vai, tá ligado, vai É só botada, é só botada, é só botada, sem juízo Chama, bebê Ela agachando, fazendo o positivo flash Fica assustada quando vê o giroflex Calma seu doutor, ela tá batendo com o gogó Só com o gogó Com o gogó flex Só com o gogó Com o gogó flex Com o gogó flex Com o gogó flex Só com o gogó Com o gogó flex Só com o gogó Com o gogó flex Com o gogó flex Pra cima Só com o gogó Com o gogó flex Segura, segura baixinho Ela agachando, fazendo o positivo flash Fica assustada quando vê o giroflex Calma seu doutor, ela tá batendo com o gogó Só com o gogó Com o gogó flex Com o gogó flex Com o gogó flex Pra cima Só com o gogó Com o gogó flex Com o gogó flex Com o gogó flex Com o gogó flex Só, 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 só Com o gogó flex Com o gogó flex Vou mandar um refrão, não precisa de citar Vou mandar um refrão, não precisa de citar Pro adão de uísque no modo pitbull brabo Pro adão de uísque no modo pitbull brabo Pusca pelo dela, vai pitbull enraivado Vai, pitbull enraivado, vai Vambora, vambora, pitbull enraivado Pitbull enraivado Pra cima E uísque toma pitbull, toma pitbull Vai, pitbull enraivado Pitbull enraivado Eita, delícia! Você me chama de professor, sabe que eu sou perverso Você quer carinho e eu quero sexo Você me chama de professor, sabe que eu sou perverso Você quer carinho e eu quero sexo Você fica dando senhazinha Bota meu boneco, toma, vai negola Bota meu boneco, bota Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Bota meu boneco Eita! É o CD Boca de Verão Toma, toma Toma, toma Toma, decona Toma, decona Toma, toma Toma, toma Os paredões Toma disability Toma, toma Toma daarom Toma, demonic Toma, discours Toma, matter Toma, Kazakhstan Toma,ивается O que você quiser tem aqui Um passaporte pra felicidade Ninguém vive só de amor Tem que ter pra trocar, é desistir Então vem luxar, vem farrear, gastar Você princesa, você vai gostar Eu deixo até você rasgar dinheiro Porque eu tenho voz e você quer ser Receba a dor de luz, tome, tome Beijo com gosto de chamão, tome, tome Depois de banhar de ouro e diamante Viaja pra Dubai aonde você quiser Receba a dor de luz, tome, tome Depois de banhar de ouro e diamante Viaja pra Dubai aonde você quiser O que você quiser tem aqui Um passaporte pra felicidade Ninguém vive só de amor Mas tem que ter pra trocar, é desistir Então vem luxar, vem farrear, gastar Você princesa, você vai gostar Eu deixo até você rasgar dinheiro Eu deixo até você rasgar dinheiro Porque eu tenho voz e você quer ser Receba a dor de luz, tome, tome Beijo com gosto de chamão, tome, tome Você banhar de ouro e diamante Viaje pra Dubai aonde você quiser Você leva o meu jantôme, jantôme, jantôme Você ganha de ouro e diamante Viaje pra Dubai aonde você quiser A roça é mamãe Alô, Tchegui! Valeu, Renanzinho, meu irmãozinho Tamo junto, parceiro! A roça é mamãe, Tchegui! Navarro na sofrência! Dizem que ela é gorda, gorda ela não é Essa menina é uma delícia de mulher Dizem que ela é gorda, gorda ela não é Essa menina é uma delícia de mulher Delícia, fãs de dar E ela vem matar de tensão Delícia, fãs de dar Por quê? E ela é toda, ela é toda, ela é toda, é não Pegamos não, vai! E ela é toda, ela é toda, é não Ela é um dosão, ela é toda, é não Ela é toda, ela é toda, é não Pegamos não, ela é um dosão Dizem que ela é gorda, gorda ela não é Essa menina é uma delícia de mulher Dizem que ela é gorda, gorda ela não é Essa menina é uma delícia Delícia, fãs de dar Dizem que ela é gorda, gorda ela não é Olha, ela me mata de tensão Delícia, fãs de dar Sabe por quê? Eu disse que ela é toda, ela é toda, é não Pegamos não, ela é o tensão Eu disse que ela é toda, ela é toda, é não Pegamos não, pegamos não, pegamos não Vai, vai, vai! Ela é toda, é não Pegamos não, pegamos não, pegamos não Ela é toda, é não Eu disse que ela é toda, é não Pegamos não, pegamos não, pegamos não Ela é o tensão Pra cima, vai o meu parceiro Renan Arrocha mamãe Arrocha mamãe Arrocha mamãe Pra cima Arrocha mamãe Yeah Agora tô no poder Agora sou eu quem mando Já mandei você sentar Você fica só teimando Agora tô no poder Agora tô no comando Já mandei você Joga pra cima, negona, vai! Eu vou te contar o segredo Você vai brigar sabendo Sou o novo milionário Sou o top do momento Eu vou te contar o segredo Você vai ficar sabendo Eu sou o novo milionário Você tá, senta, senta Você tá, senta, senta Você tá, vambora Eu quero ver você não aguenta Senta, 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 senta O palo do milionário Quero ver Eu banho de xangô Banho ou de pá E tá, quica no calcanhar Pra cima E tá, quica no calcanhar E tá, quica no calcanhar E tá, quica no calcanhar Arrocha mamãe Isso é arrocha mamãe! Alô Juninho, irmão! Deixa comigo, velho! Juninho Batata Arrocha mamãe! Tô certo! Agora tô no poder Agora tô no comando Já mandei você sentar Você fica só teimando Agora tô no poder Agora tô eu queimando Eu vou te contar o segredo Você vai ficar sabendo Eu sou o novo milionário Eu vou te contar o segredo Você vai ficar sabendo Eu sou o novo milionário Senta, 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 senta Vai sentando, vai sentando Vem, abra! Senta, senta, senta Senta, senta, senta Outro colinho do milionário Banho de xangô Banho de onda e pá E tá, quica no calcanhar Pra cima E tá, quica no calcanhar Futebol, futebol E tá, quica no calcanhar O que que eu não calcanhar Arrocha, mamãe O que que eu não calcanhar Fica, clica, clica, clica Pra cima Arrocha, mamãe Ebra! Júnior Bateta Então Arrocha, mamãe Joga a mão pra cima e grita Ei, 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 ei Banda Arrocha, mamãe Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei, bebê Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo amor E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo amor Eu te amo até o fim dos tempos Joga a mão pra cima e grita Todo mundo falou O que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei E por nós dois lutei, mamãe Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu E calando a boca do mundo amor Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Alô, manda o batidão Estourou, bebê Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão tá no guidom, a outra tá apando a calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão tá no guidom, a outra tá apando a calcinha Isso é banda caçamba, papai, arroça, mamãe Alô, vó, 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 vó O tá um arrepio quando ela sai pedalando Mas tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do periquito voar Por isso que ela não para de tampar Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão Bota a saia e ir pra rua com sua bicicletinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão tá no guidom, a outra tá apando a calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão, essa música é relíquia De bicicletinha, ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão tá no guidom, a outra tá apando a calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão Bota a saia, vem pra rua com sua bicicletinha Alô, bota a calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão tá no guidom, a outra tá apando a calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão tá no guidom, a outra tá apando a calcinha Se ela sai de saia, de bicicletinha Uma mão tá no guidom, a outra tá apando a calcinha Essa é pra essa academia, hein Toma, 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 toma Toma, 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 toma